O vírus que parou a nação Da China ao Alemão, da Europa ao Complexo do Alemão Topei esse desafio e brotei aqui pra te passar a visão Falaram que devo ficar em casa, mas como se direto falta luz e água? Que devo lavar as mãos constantemente, mas se já viu a qualidade que essa dá e fornece água pra gente? Somos fruto da desigualdade, a miséria diariamente terá nossa humanidade Alcanjo é indispensável, mas dentro de casa, comida é mais importante Por isso, atente-se às informações, coletivo Papo Reto Voz, frente CDD e a Maré Vê dão aula de gestão em meio a essa crise Mas o que parte meu coração é ver a violência doméstica batendo recorde em meio a isso tudo Ouço gritos, vejo crescer em proporções alarmantes a taxa de feminicídio Mais pessoas procurando o que comer em meio a lixo E mesmo assim, muitos agem como se nada tivesse acontecido Eu acho que só vai cair a ficha quando os números se transformarem em seus amigos ou em algum ente querido Atente-se aos perigos, pois estamos no mesmo mar Só que eles não iartem a gente no barco furado por causa dos tiros Fica em casa, cria Acende uma vela Amanhã, bebe uma cerveja e a mentoção Quem sabe assim abafa os tiros da viela Respira fundo Pensa que tem um propósito por trás disso tudo E de uma coisa é fato Nem no roteiro adaptado de Netflix ou de novela conseguiria descrever Como se fosse um corpo preto nessa década Já pensou se combatesse o racismo igual combatem o coronavírus? Entenda O que escreve é a consequência da causa que só te causaria interesse se fosse na calçada Em outras palavras Entretenimento com causa e militância me fala Martina, não acredite em conto de fardas Vá pra rua melhor Fique em casa e transforme soluto o ódio mágoas em algo positivo E depois vem dar uma palestra pra gente de graça Peraí Toma uma cesta básica É a esquerda lucrando com o nosso ódio Luto, com bom discurso A direita pisando nós com tudo Onde o tempo de idade passa o luto Mortos viram produtos E tempos onde os hospitais são de fachadas Não se surpreenda essa manhã A maior parte das mortes foram da população preta ou favelada E eu, entre o vírus e a bala Não posso deixar faltar nada em casa Me fala Será que se eu botar essa máscara a fome não me acha? E meses isolada Faltou água, luz Foram vários dias sem acesso à internet Foram o meu celular que corou de funcionar Se eu desse uma volta aqui pelo muro Nunca mais ia parar de rimar Se desde 1888 o racismo só causasse efeito colateral nos brancos Não haveria tantas mães em prantos E eu, entre o vírus e a bala Mais uma vez eu falo e repito Não posso deixar faltar nada em casa Meu nome é Sabrina Tenho 23 anos Sou cria aqui dessa favela que vocês estão vendo aqui Complexo do Alemão Sou MC, sou poeta, sou produtora cultural Sou artista, faço arte, faço poesia Há três anos eu organizo uma batalha de poesia aqui no Alemão Que se chama Islamage E aí é uma forma de, como? Proporcionar acesso à literatura Influenciar a cultura, né? A leitura E essas coisas mais E como? Eu como Enquanto mulher preta Pegou a visão moradora de favela E vários dos meus vizinhos aqui Tive a minha realidade muito afetada Por conta da pandemia, né? Tipo Ano passado por conta da pandemia Eu acabei indo me mudar pra Maré Pro Parque União Fico morando um ano lá no escritório do meu trabalho Aí eu graças a Deus consegui voltar pra cá E como que eu posso dizer, mano? É isso Mudou tudo Mudou nossa rotina Mudou nosso estilo de vida Mudou nossa forma de trabalhar Então eu tô me vendo A melhor forma de me reinventar Redescobrir o que eu faço Mas de tornar isso atrativo também Então acho que a pandemia afetou A vida de várias pessoas, né? A realidade de várias pessoas O racismo agora começou a se apresentar De forma muito mais severa Muito mais cruel E o que eu tento fazer Através da minha arte É... Comunicar isso de uma forma diferente, né? E falar pra vocês Dentro da minha realidade Trazer vocês pra dentro da minha realidade E comunicar com o que nós faz, entendeu? E é isso, mano! E é isso, mano!